Música 2 milhões de 800 mil crianças de até 6 anos de idade foram retiradas da extrema pobreza pela ação Brasil Carinhoso que é parte do plano Brasil Sem Miséria. Desde que foi criada há 2 anos e meio, a iniciativa garantiu mais renda a famílias com crianças nessa faixa de idade. O Brasil Carinhoso assegurou a toda família com pelo menos uma criança com idade entre 0 e 6 anos, uma renda mensal mínima de R$ 70,00 por pessoa da família. Em 2014, esse valor foi reajustado para R$ 77,00. Numa segunda etapa, a ação foi estendida a famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. No total, 8 milhões e 100 mil crianças e jovens foram atendidos pelo Brasil Carinhoso. De Brasília, Luana Karen. Música